Bom dia, boa tarde, boa noite, brasileiros e brasileiras. É com grande prazer que eu estarei com vocês aí em outubro para esse evento maravilhoso organizado pela nossa querida amiga Ana Koub. Eu sou Túlia Lopes, sou original de Goiânia, mas já deixei a terrinha aí já tem quase 28 anos. E no momento eu moro no sul da Alemanha, numa cidadezinha chamada Tuzing. E nos últimos anos tenho me dedicado a ajudar, a empoderar mulheres através da comunicação. E como o título da minha palestra diz, quem não se comunica, cito.